1. Deita, dorme e descansa. Se sentires, fecha os teus olhos, busca uma comunhão perfeita e crê que o Senhor, teu Deus, não se esqueceu de ti e trabalha incessantemente para dar-te as vitórias. Com raiz é tudo, Ele arrancará de ti toda a aflição e verás o poder de sua paz renovando o teu ser, aliviando-te alma e coração. Tempos de fartas colheitas estão chegando e contemplarás teu celeiro cheio dos frutos prometidos e os midianitas deste mundo não mais te causarão prejuízos. 2. Deita, dorme e descansa. E quando acordares, dize bem alto, 3. Deitei, dormi e descansei, porque o Senhor me sustentou. 4. Que Deus te abençoe e te firme na fé, hoje e sempre. 4. Faltem e descansei de patios emeter, 6. O Senhor me sustentou vizi. Legenda Adriana Zanotto